Música Pergunta, gaita, que pra mim vale um tesouro, e você canta que é meu verdadeiro amigo. Pergunta, gaita, que pra mim vale um tesouro, e você canta que é meu verdadeiro amigo. Música Naturalmente ao chegar no 2010, o fonteiro não vai deixar ir tocando, até ali já fizeram como eu quero. A lhe da gaita pode continuar rezando, até ali já fizeram como eu quero, a lhe da gaita pode continuar rezando. A lhe da gaita pode continuar rezando, até ali já fizeram como eu quero, a lhe da gaita pode continuar rezando, até ali já fizeram como eu quero. Música A minha esposa quero fazer um pedido, enquanto ela deve se recordar, se for de tudo é laranjar o teu marido, na minha gaita não é pra deixar tocar. Música 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 Música